Música Rui Pedro Menino está desaparecido há 20 anos Completam-se este domingo, 4 de março, 20 anos desde que a criança, com 11 anos na altura, desapareceu em Lousada Afonso Dias, suspeito do caso, continua a declarar-se inocente Rui Pedro, uma das 7 crianças que está na lista de desaparecidos da PJ, desapareceu há 20 anos, em Lousada Este domingo, terão passado exatamente duas décadas desde que a criança, na altura com 11 anos, nunca mais foi vista O único condenado do, caso, Afonso Dias, continua a reclamar inocência A 4 de março de 1998, Rui tinha 11 anos, 1,50 metros de altura, cabelo e olhos castanhos e pesava 45 quilos Descrevia-se nos apelos para que quem tivesse informações sobre o desaparecimento pudesse alertar as autoridades Afonso Dias, único suspeito do caso, canionista e amigo da criança e alegadamente a última pessoa a contactar com o rapaz Foi condenado pela relação de Porto, em 2013, pelo crime de rapto com pena de 3 anos de prisão efetiva, que já cumpriu E aí